Olá alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, o professor Antônio Paulo. Vejamos o que iremos estudar na aula de hoje. Hoje é a nossa aula de número 18, Objeto de Conhecimento, Polígonos Regulares, Quadrado e Triângulo Equilátero. Detalhamento, Relações entre ângulos internos e externos de polígonos. Então alunos, vamos então ao início da nossa aula? Vem comigo! Muito bem alunos, dando então início à nossa aula, certo? Vamos falar aqui hoje, na nossa aula, vamos continuar falando de polígonos, mas em especial a gente vai estar falando de ângulo externo de um polígono. E também a gente tem que perceber nessa aula qual é a relação que existe entre um ângulo interno e um ângulo externo, tá bom? Isso é muito importante a gente perceber nessa aula. Então, venham comigo porque a gente vai começar então definindo o que é ângulo externo. Acompanhem comigo na primeira cartela. Vejam só, o professor trouxe aí uma cartela que diz o seguinte, ângulo externo é aquele que se forma quando prolongamos um dos lados do polígono. Tá legal? Muito cuidado quando a gente vai falar ângulo externo, porque olha só, quando a gente pensa ângulo externo, imagina que eu vou desenhar aqui um triângulo, tá bom? Triângulo qualquer. A primeira coisa que nos dá uma vontade danada de chamar de ângulo externo é justamente isso aqui, o que o professor vai sinalizar aqui, né? Ângulo externo, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é essa. O ângulo externo, então, seria esse ângulo que o professor sinalizou aqui, ó. Seria, porque na verdade não é, tá bom? Então, esquece isso aí que o professor te falou, porque isso que eu acabei de mostrar pra você não é o ângulo externo, tá legal? Vou até apagar aqui pra isso aí, só é pra gente perceber e não pensar desta forma aqui, tá bom? Não é pra gente pensar dessa maneira. Por quê? Porque o ângulo externo, na verdade, ele é formado, aluno, pelo prolongamento, tá bom? Dos seus lados, ó. Ó, observa só, nós prolongamos esse lado aqui, ó, prolongamos esse lado, e bem aqui que tá o ângulo externo, tá bom? E aí a gente fez o outro prolongamento desse segmento aqui, ó. Perceba que nós estamos fazendo esses prolongamentos no sentido anti-horário, mas não é obrigado ser no anti-horário, tá bom? A gente tem que escolher o sentido, mas certo é que ao prolongar nós vamos encontrar aqui o ângulo externo. Aqui também, ó, prolongamos e encontramos o ângulo externo. Prolongamos e encontramos o ângulo externo aqui também e aqui também, certo? Observe um detalhe bem bacana, bem importante, que a quantidade de ângulos, isso aqui já é bom a gente começar a perceber, ó, a quantidade de ângulos é exatamente igual à quantidade de vértices. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis vértices, que por consequência nós temos também seis ângulos, tá legal? Isso também é importante a gente perceber. Vejamos o que nos aguarda aí na nossa próxima cartela, olha só. Para calcular a medida do ângulo externo, precisamos lembrar ângulos complementares. Lembrar mesmo, a gente já ouviu falar dos ângulos complementares, certo? O que são ângulos complementares? São ângulos suplementares, perdão. São ângulos, né, cuja soma de suas medidas é igual a 180 graus. Em outras palavras, a gente também fala de que o ângulo de 180 graus, ele é dito como sendo um ângulo raso, tá legal? E aí o professor trouxe aqui a ilustração de um ângulo raso, né? Aqui ele, ó, um ângulo de 180 graus. E que quando a gente divide, ó, a soma dos dois ângulos, tem que ficar muito claro para você, ó, a soma desse ângulo com esse outro ângulo, obrigatoriamente isso sempre vai nos dar 180 graus. Quer dizer, se nós somarmos 55, 55 graus, mais 125, obrigatoriamente nós vamos ter 180 graus, porque nós estamos tratando de um ângulo raso e a soma de seus ângulos é exatamente 180 graus. Beleza? Importantíssimo esse detalhe aqui que o professor mostrou para você. Vou voltar aqui na nossa primeira cartela, que você vai ver uma coisa muito interessante aqui, ó. Observe aí, ó, no polígono que o professor trouxe para você, ó. Há de você perceber, ó, que nós temos vários ângulos suplementares aí. Olha só. Aqui, ó, nós temos um ângulo que é suplementar. Se nós juntarmos o ângulo que nós chamamos de ângulo interno, que é o que está dentro, com o de fora, nós vamos ter um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Aqui também, ó. Se juntarmos esses dois ângulos, também vai dar um ângulo de 180. Aqui embaixo também, aqui também, aqui também, e bem aqui também temos um ângulo de 180. O que isso quer dizer? Qual é a relação que existe aí entre, então, um ângulo interno e um ângulo externo? A primeira coisa que a gente consegue perceber, meus alunos, é que se nós somarmos, ó, o ângulo, que eu vou chamar de AI, por ser ângulo interno, mais o ângulo externo, que eu vou chamar de AE, ele vai ser igual a 180. Por quê? Por quê, professor? Porque aqui, ó, nós temos um ângulo raso, né? Juntando os dois, sempre vai dar um ângulo raso. O ângulo, vou colocar bem aqui também, ó. O ângulo interno e aqui fora é o ângulo externo. Quando a gente soma esses ângulos, nós vamos estar diante de um ângulo raso, cujo a gente já sabe, a gente viu, o professor mostrou pra você, que a soma do ângulo interno com o ângulo externo é igual a 180 graus, beleza? Voltamos, então, pra nossa cartela, né? Então, já memoriza isso que o professor te falou. A soma do ângulo interno com o ângulo externo de um polígono regular sempre será 180 graus, beleza? Vejamos, então, um exemplo aí, ó. Quanto mede, então, o ângulo interno de um triângulo equilátero? Bom, pessoal, primeira coisa, lembra aí, ó, triângulo equilátero. Mas quanto mede a soma dos ângulos internos de um triângulo? Só pra gente lembrar, a soma dos ângulos internos de um triângulo, você sabe que vale 180 graus. Se vale 180 graus a soma de todos, e nós estamos falando de um triângulo equilátero, obrigatoriamente, cada ângulo interno vai valer 60, né? Se a gente já sabe que a soma dele é 180, e a gente sabe isso por definição, né? Definição lá dos ângulos internos de um triângulo. Então, olha só, começa a enxergar aqui, ó, que aqui nós temos aqui, ó, aqui, ó, nós temos um ângulo suplementar. Aqui também, ó, aqui também. Tá legal? Começa a perceber isso. Vejamos, então, o desenvolvimento pra gente descobrir, então, quanto vale o ângulo externo de um triângulo equilátero. Bom, já sabemos que a soma é 180 graus. Qual é a relação que existe? Qual a relação existente entre o ângulo interno e o externo? Eles são suplementares, certo? Logo, o ângulo externo é definido por... Olha só, nós estamos falando do triângulo, tá legal? Do triângulo. O ângulo externo deles, a gente já sabe que o interno é 60. Lembra que o senhor colocou lá? É ângulo interno... Vamos voltar aqui. Que ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180, tá legal? Como nós estamos falando do triângulo, então, sabendo, então, que o ângulo interno mais o ângulo externo é 180, a gente vai fazer esse cálculo e descobrir o valor do nosso ângulo externo. Acompanha só, então. Nós temos, então, olha, que o ângulo externo é 180 menos 60, resolvendo a equação, tá legal? Porque a gente já sabe aí, vocês já tiveram aula de resolução de equação. Passa o 60 para o outro lado com o sinal trocado. E aí a gente continua e descobre que o ângulo externo do triângulo é 120, beleza? Vale ressaltar que a soma dos ângulos externos, então, é... Olha só, se somar, agora, atenção, alunos, se for, ó, aqui nós determinamos o valor do ângulo, tá legal? 120. Mas se nós formos somar todos os ângulos externos de um triângulo externo, como tem três ângulos, é só a gente fazer 3 vezes 120, que é igual a 360, tá bom? Mas isso aqui é uma informação a mais, porque a nossa informação principal estava aqui, tá bom? O ângulo externo de um triângulo equilátero vale 120. Vejamos outro exemplo. Quanto mede, então, o ângulo externo de um quadrado? Bom, acompanha só comigo. Quanto mede, então, o ângulo interno de um quadrado? A gente tem que lembrar, né, poxa, um quadrado, ele mede o ângulo interno dele, ó, mede 90 graus. Todos os ângulos internos de um quadrado medem 90 graus, certo? 90 graus. Sabendo disso, olha só, fica fácil para a gente saber o valor do ângulo externo, tá legal? Porque, o que a gente já sabe, a pessoa vai fazer bem aqui do lado, a gente sabe, que o ângulo interno mais o ângulo externo, que a pessoa representa aqui AI mais AE, é igual a 180 graus. No quadrado, o interno vale 90. Então, 90 mais ângulo externo, igual a 180 graus. Queremos saber o valor do ângulo externo, pede o 90, passe ele para o outro lado da igualdade com o sinal trocado, com a operação inversa, que a gente chama em matemática, tá bom? Então, o ângulo externo vai ser igual a 180 graus menos 90 graus, tá legal? E aí, fica fácil, o ângulo externo, então, é igual a 90 graus. Isso porque nós estamos falando de um quadrado, beleza? E aí, a gente sabe, então, que o ângulo externo dele é 90. E vale ressaltar, vale lembrar, se o professor pedisse para você, quanto mede a soma dos ângulos externos de um quadrado? Pensa comigo. Se eu já sei que um ângulo médio é 90, se eu quiser saber o total da soma dos ângulos externos do nosso polígono, era só a gente fazer, então, 4 vezes 90, concorda comigo? Se tem 4 ângulos externos e cada ângulo vale 90, que isso aqui ia nos dar, então, 360 graus, beleza? Isso aqui também é importante a gente saber. É importante saber calcular o ângulo externo e também ter essa percepção aí, tá legal? Perceba que 4 vezes 90 é 360, e aí a soma é, então, 360. Vejamos outro exemplo. Quanto mede o ângulo externo de um hexágono? Aí, pessoal, poxa, professor, quanto mede, então, o ângulo interno? Porque eu só vou saber, nessas condições, saber o externo, se a gente souber o ângulo interno. Bom, primeiro, bora lembrar, pensar o seguinte, eu preciso fazer isso aqui, ó, ângulo interno mais ângulo externo igual a 180 graus, certo? Aí, pessoal, vou te falar, ó, sei que você já viu na nossa aula anterior, foi estudar o ângulo interno, né, de polígono, e estudou também que o ângulo interno de um hexágono, você estudou agora há pouco, que você já sabe que vale 120. Toda vez que eu falar de um hexágono, o ângulo interno dele vale 120 graus. Todos os ângulos internos dele valem 120, tá bom? Porque é um polígono regular, então todos os ângulos são iguais, tanto o interno quanto o externo. Aí, pessoal, é só fazer conta, ó, vem pra cá, ó, ângulo interno, 120 graus, mais o ângulo externo que a gente não sabe, que é igual a 180. Resolvendo a equação, ó, pega o 120, leva ele para o outro lado da igualdade, né, lá para o segundo membro, como a gente aprendeu aí nas nossas aulas de resolução de equação, e não ficar assim, ó, com ângulo externo igual a 180 graus menos 120 graus. E aí, então, a gente chegou numa conclusão que o ângulo externo é igual a 180 graus menos 120, que isso vai nos dar, então, 60 graus, beleza? E por que que a gente consegue fazer isso? Por que que a gente aplica essa fórmula? É muito importante você saber, tá? Aplicamos essa fórmula porque a gente já sabe da relação existente entre o ângulo interno e o ângulo externo, tá legal? Que a soma do ângulo interno com o ângulo externo nos dá 180 graus, beleza? E aí, o professor vai continuar aqui o raciocínio, que a gente poderia também determinar a soma dos ângulos externos de um hexágono, não poderia? Com certeza! Vou chamar de soma de S, tá bom, dessa vez? A soma dos ângulos externos seria igual a 6 vezes 60. Por que 6, professor? Porque é a quantidade de lados do nosso polígono. Perdão, 6 vezes... Sim, 6 vezes 60. Porque o ângulo... Um ângulo externo vale 60 graus, né? E aí, a soma dos ângulos externos, o professor chamou de SE, também vai ser igual a 360 graus. É bom você ter essa percepção, né? Que sempre, olha só, sempre que somamos os ângulos externos de um polígono, sempre nós vamos ter, né? Um... Sempre vai nos dar 360 graus, beleza? Então, agora, presta atenção aqui no professor. Agora, o professor vai trazer pra você aqui um vídeo que a gente fez com muito carinho pra você, que vai te dar, vai te mostrar aí essa relação existente aí entre os ângulos externos e internos de um polígono, e vai, vai também, te mostrar também como tem outra maneira também da gente resolver. Tá legal? Porque, olha só, nem sempre nós vamos saber o valor do ângulo interno do polígono, concorda comigo? Aqueles polígonos que o professor fez aí até o início da aula até agora, são aqueles polígonos que nós já temos domínio de saber o valor, né, do ângulo interno. Tá legal? Tipo, o ângulo interno de um triângulo equilátero é 60, o ângulo interno de um quadrado, a gente já sabe que é 90, né, porque nós estamos falando de um ângulo reto, né, o ângulo interno de um hexágono. A gente sabe que é 120, até porque a gente estudou hoje ainda na aula com o professor Aldemir, né, você estudou a soma dos ângulos internos, e aí você já sabe que é 120, beleza? Então, usando a relação entre ângulo interno e ângulo externo, que é justamente a relação que diz, que se baseia, né, no conceito de ângulo suplementar, sempre nós vamos precisar saber o valor do ângulo interno, tá bom? Sempre. Também, o legal é que sempre que você for fazer uma questão, né, de prova que envolve esse conteúdo, e que ela trate de cobrar esta habilidade de vocês, ela também, a questão, na maioria das vezes, ela vai trazer para você o valor do ângulo externo, interno, perdão, do ângulo interno, sempre que for assim o ângulo daqueles que não são tão conhecidos por nós, tá legal? Então, agora, acompanha comigo aí o VT, que vai trazer aí uma explicação bem legal sobre a soma dos ângulos externos de um polígono. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Isto mostra que a soma dos ângulos internos dos polígonos dados é igual a 360 graus e nos leva a deduzir que esta soma se repete para qualquer polígono regular. Um polígono regular de N lados possui ângulos externos. Todos estes ângulos possuem a mesma medida. Portanto, o ângulo externo em um polígono regular pode ser calculado como ângulo externo igual a 360 graus sobre quantidade de lados ou AE igual 360 graus sobre N. Muito bem, alunos. Acredito que vocês tiverem uma percepção aí, mas o professor vai apresentar novamente o vídeo. Eu quero te chamar a atenção justamente naquele deslocamento dos ângulos que saem lá do polígono e juntam e formam ângulo de 360 graus. Preste bem atenção nesse detalhe. Acompanhe de novo o VT. Acompanhe de novo o VT. Acompanhe de novo o VT. Acompanhe de novo o VT é igual a 360 graus e nos leva a deduzir que esta soma se repete para qualquer polígono regular. Um polígono regular de N lados possui ângulos externos. Todos estes ângulos possuem a mesma medida. Portanto, o ângulo externo em um polígono regular pode ser calculado como ângulo externo igual a 360 graus sobre quantidade de lados ou AE igual 360 graus sobre N. Muito bem, pessoal. Agora sim, acredito que vocês perceberam uma outra forma de calcular também o valor do ângulo externo de um polígono. Podemos calcular usando a relação de onde o ângulo externo é suplementar, podemos, mas também podemos usar essa definição que é muito tranquila, que diz que a soma dos ângulos externos é igual a uma divisão de quem? de 360 graus pela quantidade de lados, que é o N. Acompanhe só comigo alguns exemplos. Determine a medida do ângulo externo de um decágulo. Bom, o que a gente sabe agora já sobre o ângulo externo? Sabemos que se nós fizermos o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180, beleza? Isso funciona toda vez que a gente tiver o valor do ângulo interno, tá bom? Mas, desta vez, nós não sabemos quanto é o ângulo interno de um do decágulo, e isso impossibilita, então, a gente saber o valor do ângulo externo de um do decágulo, beleza? Mas, nós poderemos calcular o ângulo externo assim, o ângulo externo de um do decágulo é igual a 360 graus dividido por 12. Por que por 12? Porque um do decágulo tem 12 lados, certo? O do decágulo tem 12 lados. Bom, por que o professor usou essa formulazinha? Lembra do nosso vídeo? O vídeo disse para nós assim, que o ângulo externo é igual a 360 graus dividido por N. Então, a gente usa essa fórmula e a gente vai, então, determinar o valor do ângulo externo do polígono. Então, a gente vai só dividir, ó, quanto é 360 dividido por 12? 360 dividido por 12. Bom, não dá para dividir 3 por 12, mas dá para dividir 36, né? 36 dividido por 12 é 3. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3, ó. 36 menos 36 é 0, sobrou um 0 aqui, coloco o 0 no consciente. Então, o nosso ângulo externo, ele é igual a 360 graus dividido por 12, que é igual a 30 graus. Olha só como é bem tranquilo para determinar, ó. É só aplicar essa formulazinha, ângulo externo igual a divisão aí de ângulo, ângulo externo é igual a divisão do 360 graus, que é o total da circunferência, né? Dividido aí pela quantidade de lados, beleza? É muito tranquilo. Vamos ver outro exemplo aí? Vejam só. Determine a medida de um ângulo externo de um decágono. Aí, agora lembrar, ó. Quantos lados tem um decágono? Quantos lados tem um decágono? A palavra decágono, alunos, ela é intuitiva à palavra 10, tá bom? Decágono, intuitiva à palavra 10, tá legal? Então, sabendo disso, ó, quer dizer, então, que um decágono, ele tem 10 lados. Lembra da fórmula? Fórmulazinha, ó. Ângulo externo, pode ser calculado dizendo ângulo externo igual a 360 graus dividido por N. Lembre que esse N quer dizer a quantidade, beleza? Feito isso, ó, quanto é, então, qual a quantidade de lado do nosso polígono do decágono? É 10. Então, vem aqui, olha. Ângulo externo é igual a 360 graus dividido por 10. E aí, divisão por 10. Tem zero em cima, tem zero embaixo. Porque o que a gente faz? Simplifica, tá, pessoal? Pra facilitar aí a sua vida. Você já viu isso ao longo da vida acadêmica, que a gente vai continuar aplicando. Tem zero em cima, tem zero embaixo. Divide. E aí, sobrou 36 sobre 1. Aí, ficou fácil pra gente dizer, então. O ângulo externo é igual a 36. Melhor, esse nosso sinal de igual aqui, que é igual a 36 graus. Beleza? Isso quer dizer que o ângulo externo de um decágono, que tem 10 lados, mede 36 graus. Beleza? Bem tranquilo. Não pode esquecer da relação, tá bom? E aí, pessoal, se a gente quisesse também determinar o ângulo interno, dava pra saber, né? Era só a gente usar lá a relação de que a soma dos dois ângulos é igual ao ângulo externo. Beleza? Vamos ver outra questão? Temos mais um exemplo aqui pra você. Agora, olha só. Um polígono regular possui ângulo externo que mede 20 graus. O número de lado desse polígono é... A gente vai ter que pensar um pouquinho agora, tá? Olha só. Pela equação, pela formulazinha lá do ângulo externo, nós temos que o ângulo externo é igual a 360 graus dividido por N. Tá legal? A pessoa vai te ensinar aqui uma maneira aí de saber determinar esse ângulo externo usando uma técnica de resolução da equação, tá bom? É novo, o que a pessoa vai mostrar pra você aqui é uma maneira. E aí, tu vai começar a aprender e vai dar de aplicar aí já em outros momentos, tá bom? Então, o polígono regular mede 20 graus o ângulo externo dele. Então, desta vez, ó, nessa questão, presta atenção, ele já nos deu ângulo externo, tá legal? E ele quer saber o valor do N, que ele quer saber o número de lado, tá legal? E a gente vai fazer assim, ó, a substituição. Lembra que a olhada que a pessoa deu? Resolver uma equação, determinar o valor numérico de uma equação. Então, a gente vai substituir o valor do ângulo externo por 20, tá legal? E a gente vai ficar assim, ó, 20 igual a 360 dividido por N. Agora, aprende esse passo que o professor vai ensinar agora, ó. Multiplique assim, ó, cruzado, ó. Vai multiplicar cruzado como o professor indicou aqui mesmo, ó, desse jeito mesmo. É uma maneira de resolver a equação, essa equação, tá legal? E aí, você vai ficar então com, vou trazer pra cá, 20N igual a 360 graus, tá legal? E aí, ó, resolver a equação. Eu tenho 20N de um lado e tenho a 360 do outro. Aí, aquela ideia de equação lá, de balancear a equação, né? Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, né? Se eu multiplico de um lado, eu multiplico do outro. Se eu divido de um lado, eu também divido do outro. E também, a gente pode só passar o 20 para o outro lado dividindo, tá legal? Olha só, esse 20, ó, essa é uma maneira prática de resolver, ó. Pega esse 20, passa ele para o outro lado dividindo. Você vai ficar então com N igual a 360 sobre 20. Aí, o professor ensinou pra você, ó, tem zero em cima, tem zero embaixo, ó. Então, simplifica. Ficamos, então, com N igual a 36 dividido por 2, que é igual a 18 lados. 18 lados. Beleza? Então, resolvemos a nossa equação e encontramos aí o valor do N, tá legal? E fizemos o quê? Usamos a fórmula, tá legal? Então, pessoal, olha aqui pro professor, pra ficar bem sucinto aí a ideia da nossa aula de hoje. Olha aqui, ó. Então, observe o seguinte, pra você somar, pra você identificar o ângulo externo de um polígono, se você souber já o valor do ângulo interno, você aplica só a equação de ângulo externo mais ângulo externo igual a 180, tá bom? Funciona, vai dar certo. Mas também, se você quiser replicar essa outra equação que o professor mostrou no final, que é igual ao ângulo externo, é igual à divisão de 360 pela quantidade de lados, também você vai obter a mesma resposta. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!